Presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, estamos aqui discutindo várias questões do uso de dados, especialmente no governo, e uma questão candente que aconteceu recentemente é um reforço da ideia do governo de que é importante usar as estruturas de Estado para cuidar, tratar dos dados, inclusive armazenar os dados. Mas isso parece que trouxe algum ruído do setor privado, especialmente dizendo, olha, como é que o Estado vai ter capacidade de ter a mesma estrutura, a mesma capacidade de investimento para fazer o que o setor privado faz? Como é que o Estado responde a esse tipo de, digamos, dicotomia? Bom, não tem dicotomia alguma. O Estado utiliza as capacidades técnicas e operacionais do mercado o tempo todo e vai continuar fazendo isso. Dataprev é uma grande contratante, uma grande parceira, vai continuar sendo. O problema aqui é de governança, é de coordenação, é de controle. A sociedade brasileira precisa ter controle sobre os seus dados, a sua infraestrutura nacional de dados. E isso vai ser feito por quem mais capacidade acumulou nos últimas décadas para fazer esse trabalho dentro do governo federal, que são as empresas, E-Cerpro e Dataprev. Então, essa coordenação, trazer esses dados para que eles possam ser qualificados, para que haja uma governança efetiva, para que eles possam ser classificados e principalmente para que isso possa ser interoperável e ofertado de volta à sociedade, tanto como serviço e até mesmo, por que não, os próprios dados, isso vai ser feito em profunda parceria com o mercado. Mas a partir do melhor espaço, o mais capacitado para cumprir as mínimas condições de segurança, governança, soberania e coordenação. Agora, um ponto que é colocado é que, olha, o Brasil já tem regras, o GSI já tinha colocado, o AIN já tinha colocado, de que existe localidade de dados, que os dados precisam estar no Brasil e as empresas privadas cuidam disso, como já vem cuidando. Então, por que o Estado teria que entrar nisso, considerando que já existem, portanto, regras que, em tese, disciplinam esse tema? Gente, vamos lembrar que as regras que disciplinam esse tema são as regras comerciais do processo. Não existe país no mundo que não está trazendo para baixo do seu controle, da sua soberania, dados. Estas empresas e este mercado são componentes multinacionais, são componentes nacionais com interesses muito claros e legítimos de ganhar o seu dinheiro e não respondem a interesses muito claros e legítimos do Estado brasileiro de ter soberania sobre os seus dados. O foco é outro e há espaço para a convivência dos dois. Agora, a governança de dados, controle sobre esses dados, a continuidade da existência da nossa capacidade de ter política pública, que é baseada em dados, de ter soberania sobre o nosso conhecimento de nós mesmos, que é baseado em dados. Tudo isso é determinado pela capacidade do Estado e não pela capacidade do mercado. O mercado vai à falência, o mercado é comprado por uma outra empresa, o mercado muda de rumo, o mercado altera de licenças perpétuas agora para subscrição, o mercado segue as suas estratégias e essa parceria é cada vez mais intensa. Agora, a função de Estado não é a função de mercado. E em Serpo e Dataprev, nós somos Estado. É simples assim.